Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferres, gravando mais esse vlog, né? Já faz um tempo que eu não volto com o vlog, a última vez foi lá direto da Argentina, certo? A gente colocou um programa novo no ar, né? Colocamos hoje mesmo, que era o programa que foi gravado ontem, tava uma barulheira danada lá na editora, mas aí como eu tô em casa aqui já cheguei, com uma novidade muito bacana pra falar pra vocês, que é o seguinte, chegou o My Way, a periferia de Moicano, que é o livro do Valo Velho, o nome do autor, que é o nome do bairro, o Valo Velho é um cara do movimento punk, certo? Que criou o anarcopunk junto com outras pessoas dentro das periferias, o movimento anarcopunk, e a gente tá muito feliz de publicar esse livro que conta essa trajetória, a história dele dentro do movimento, as viagens, a história do movimento que já lutava com a questão LGBT+, com os preconceitos já naquela época dentro das periferias, até antes do próprio hip-hop, até antes do hip-hop já existia esse movimento punk, que é o anarcopunk, dentro das quebradas. Então a gente tá muito feliz de trazer esse livro aí, já tá lá no site da Ser o Povo, não vai ser vendido pela Amazon, vai ser vendido só pelo site da Ser o Povo, ou na loja da Onda Sul, beleza? E é claro, né, os nossos distribuidores, o Literarrua, o pessoal que distribui a literatura independente por aí, vai ter acesso também ao livro, né, o próprio Rodrigo Sirico, lá com o Beco do... Beco não, qual é o nome do site, mano? Ai, caramba, Biqueira Literária, certo? Então esse pessoal todo vai estar recebendo também o livro, né, porque eles trabalham com esse tipo de literatura, nossa literatura marginal aí, então eu tô mal feliz. Então em breve a gente vai anunciar aí o lançamento, certo? Mas eu não gravei o vlog só pra falar disso, eu gravei pra agradecer a todo mundo que tá no Apoia-se, porque eu fiz um vídeo ontem, né, falando do Apoia-se, e aí as pessoas renovaram os cadastros delas aí dentro do Apoia-se. Por que o Apoia-se é importante? Porque é uma plataforma, né, que você pode doar ali um dinheiro pelo cartão de crédito, tal, pelo boleto, e isso ajuda a manter o canal, isso ajuda a manter a editora, todos os trabalhos que a gente faz. Então se você não conhece, é só entrar lá, apoia-se, barra ferrez, que é uma forma que a gente tem de legitimar o que a gente tá fazendo, né, de você fortificar também. Enquanto aqui a gente não chega naquela inscrição dos vídeos, que a gente não tem o tamanho do canal ainda suficiente pra ter aquela inscrição, é com 30 mil pessoas, né, logo a gente vai chegar, aí o Apoia-se é a ferramenta que a gente tá usando de uso colaborativo, é onde você pode fortificar o canal, beleza? Onde você pode fortificar a editora, a Onda Sul, tudo que você gosta você pode fortificar através do Apoia-se. Beleza, rapaz? Eu vou deixar o link do Apoia-se aí embaixo, né, como a gente sempre deixa nos vídeos. Pode ser que não entre agora, porque quando eu ponho o vídeo eu não consigo colocar, mas o Kaique depois coloca, certo? Então eu tô passando pra agradecer todo mundo que tá lá na Apoia-se, que inclusive eu fiz um conto novo pra mandar pra vocês aí, que tão na campanha. A gente tá fazendo um documentário agora, de 45 minutos, tá quase pronto, sobre empreendedorismo de periferia, que também vai pro pessoal da Apoia-se em primeiro lugar. Por que gerar conteúdo? Porque o pessoal também tá sendo fiel, né, mano? Ajudando o canal e ajudando a editora. Então, por exemplo, eu vou lançar o Datilógrafo do Gueto esse ano ainda, que é o livro que eu escrevi de poesias, de poesias, letras de música, eu tenho uma mania de falar crônica, e letras de música, e participações minhas com outros músicos. Tudo isso eu tô fazendo esse livro por causa do Apoia-se, por causa da força do Apoia-se. Senão não tem como manter um projeto editorial como a Selo Povo, tá ligado? O próprio livro My Way também, que eu tô editando do Valo Velho aí, que acabou de chegar hoje, chegou hoje as caixas, o Kaique tava descarregando na editora, que eu já vim resolver os B.O. pra cá. Eu fui mó feliz de lançar esse livro, vocês nem imaginam, mano. Depois que vocês lerem o livro, aí vocês vão comentar comigo por que que é um documento histórico ter esse livro aí. Beleza? E eu tô terminando de ler aqui, ó, Pepe Mujica, certo? Uma Ovelha Negra no Poder. Cara, com tudo isso que tá acontecendo na nossa política, com toda essa loucura que tá o Brasil, né, mano? Que a gente não sabe onde vai dar, cara. Tipo, a gente acorda de manhã, já tem uma notícia, aí você vê de tarde, já tem uma notícia, você vai dormir e alguém te fala, meu, você não viu o que aconteceu? Aí você fala, nossa, mano. Assim, eu tava conversando com o Vilelo agora e a gente tem que tomar uma posição, a hora de não tá num extremo nem no outro, mas tá no caminho da arte, né? Esses putos aí, velho, que tão fazendo tudo isso com o nosso país, eles odeiam cultura. Eles odeiam arte. Isso a gente sabe, eles odeiam filosofia, certo? Então a gente tem que se embrenhar cada vez mais nisso, ó, recorrer aos livros, certo? Esse livro aqui, Confissões e Intimidade de Pepe Mujica, ele é do Andrés Dança e Ernesto Tubobits, tá ligado? É da Bertrand Brasil, a editora. Eu já falei dele aqui antes, é um livro que eu tô lendo, já tô no finalzinho já, mas eu tava lendo bem devagar, porque eu tava intercalando aqui com vários outros livros e vários quadrinhos, né? Vocês me conhecem, né? Eu vou pegar até aqui um, olha o sol que da hora. Eu vou pegar uma aqui, ó. A Casa no Lago, já falei dele, né? Essa Casa no Lago é uma história da Alemanha, baseada, baseada não, totalmente real, mas ela é feita todinha dentro dessa casa. Assim, então, a história da casa, o autor, Thomas Harding, ele pega essa casa e ele vai contando a história, ele recebe de herança essa casa, né? É mais ou menos uma herança, assim, porque ele sabe que foi da família dele, mas não é bem dele. Mas eu não vou contar tudo pra não dar spoiler. Então eu tava intermediando com esse livro também, eu já tô além da metade dele. E ele tava uma delícia, mano, tá ligado? Ainda tá muito bom o livro, que ele vai mostrando as famílias que passaram por essa cabana. Vocês sabem, literatura, mano, é tudo de bom, assim, sempre passa coisas boas pra gente. Então, vamos reforçar. Poesia, literatura, música, filosofia, vamos entrar nisso de cabeça, rapa, porque eles odeiam isso. E como diz o grande poeta, né, mano, eles passarão, nós passarinho. Então nós vamos continuar na mesma luta, tá ligado? Vamos continuar fazendo o que a gente sabe, mas tem hora que a gente tem que se refugiar um pouquinho nos livros, tem hora que a gente tem que, sabe, tirar um intervalo pra poder pensar bem, escutar uma boa música, porque senão você fica chapado, velho. Porque como os caras tá no poder, tá na liderança, e a gente sabe o nível de desconstrução que os caras tão fazendo, a gente fica em desespero. Não tem como não ficar em desespero. Quando eu começo a conversar com algum amigo meu que não entende tanto de política, né, ou não entende política como eu entendo, não entendo tanto, mas entendo um pouquinho, eu começo a conversar com ele, dá pra ver o grau de desespero que dá na cabeça do cara, porque ele não tá atento àquilo, porque a informação que chega através das mídias tradicionais é muito vazia, né? Então tem uma desconstrução dessa, como vazamento agora, da Lava Jato, e os caras porem o foco no repórter, é de um, sabe, tentar mudar o Lula pra São Paulo, né, pra uma prisão aqui em São Paulo, é tanto uma cortina de fumaça pra eles aprovarem as coisas que eles querem aprovar, que, cara, que eles tão tirando a gente de otário, tá ligado? Não tem como. Então vamos se refugiar na arte, na literatura, na música, na poesia, porque isso não passa. Drummond é Drummond é Drummond através dos séculos, certo? Dostoiévski é Dostoiévski através dos séculos, Tchekov é Tchekov através dos séculos, Carolina de Jesus é Carolina de Jesus através dos séculos. Então a gente fica, nós somos teimosos, nós vamos ficar. Beleza, Rafa? A verdadeira arte, a verdadeira substância que a arte dá, essa fica. Então até o próximo vídeo aí, compartilha se você gostou, não se esquece de inscrever no canal, certo? para a gente chegar logo aos 30 mil e abrir esse clube de inscritos aí. Tamo junto. É nóis. Tchekov é Tchekov é Tchekov é Tchekov.